E eu havia prometido pro pessoal aqui no canal que eu queria muito voltar a trazer esse tipo de conteúdo pra cá Vídeos que eu comento sobre jogos que estão em promoções pra vocês E galera, hoje então vou trazer mais um vídeo aqui, prometo que eu vou tentar trazer com mais frequência Se vocês apoiam a ideia, também quiserem apoiar com like este vídeo pra ver se vocês querem ou não Eu agradeço demais e se você puder comentar aqui também, eu também vou agradecer bastante Porque assim eu consigo entender o feedback de vocês E hoje pessoal, passarei aqui as promoções dos jogos no Playstation, no PC e no Xbox Jogos que estão em promoção e jogos que eu pelo menos considero que estão com valores interessantes E jogos que eu gosto, tá? Então aqui eu recomendo coisas que eu já joguei e recomendo pra vocês, beleza? Pessoal, aqui embaixo, na barra do tempo do vídeo, tá separado bonitinho, plataforma pra plataforma Assim o vídeo fica mais dinâmico pra vocês assistirem, certinho? Pessoal, vamos lá então, começar aqui falando sobre o Playstation, então o PS4 e PS5 Iniciando galera com o jogo Kena, que pra mim foi uma das grandes surpresas que eu tive aí dos últimos anos O Kena hoje tá saindo, pessoal, R$96,00 e eu recomendo pra vocês por este valor sim, tá? O Kena é um jogo muito bonito, assim, graficamente falando, mas o que mais me pega nele é realmente a sua história A sua gameplay, um jogo ali que pra mim me remeteu muito a um Zeldinha, sabe? Um jogo ali com uma vibe mais tranquila, mais de boa, mas é um jogaço Gostei muito de Kena, achei as mecânicas que o jogo traz bem interessantes, né? A progressão também da nossa personagem é uma coisa muito marcante Mas é um jogo bem legal, difícil, tá? O jogo realmente tem um nível bem, bem dificinho Mas vale muito a pena, pessoal, hoje aqui na Playstation Store saindo R$96,00 o Kena Seguindo aqui, galera, nós temos Spider-Man na sua versão GOT, né? Game of the Year Saindo aqui R$99,00 Se você quer jogar o Spider-Man 2, que vai ser lançado ainda este ano, segundo as previsões Já fica esperto aí, joga o primeiro, obviamente tem que jogar o primeiro pra jogar o segundo E vale muito a pena, pessoal, um dos melhores jogos de super-herói que eu joguei na minha vida É um jogo muito bom, se você é fã do Homem-Aranha, é um ponto ainda acima, obviamente E eu acho que tá num preço legal, R$99,00, é um jogo muito bom Lembrando, pessoal, que é a versão GOT, a versão Game of the Year E bom, se você tá procurando um game que vai trazer muitas horas de gameplay pra você Galera, temos aqui Assassin's Creed Odyssey Que está custando hoje R$49,00 na Playstation Store O Odyssey, ele, obviamente, não é o AC mais novo, né? O mais novo é o Valhalla Mas ainda assim, é um jogo muito legal, é um jogo muito, muito bom Se você é fã de Witcher 3, você notará algumas semelhanças entre os dois jogos, né? Tem alguns pontos que o Odyssey é bem inspirado em Witcher 3 E isso é bom, digas de passagem Mas, recomendo muito, pessoal, R$49,00, eu acho que é um preço justo Pra um game que vai trazer pra você aí muitas horas de conteúdo Se você busca o 100%, então, olha, meu amigo, minha amiga Prepara aí, porque terá, vocês terão muitas horas de gameplay Eu sei que jogos de terror estão meio em alta agora, né? Temos aí, recentemente, o lançamento de Dead Space Remake E, galera, recomendo demais pra vocês aqui hoje O The Evil Within 2 Que tá custando R$39,00 Eu confesso que nunca vi esse valor na Playstation Store deste jogo Então, eu imagino que seja o menor valor histórico E é um jogão, pessoal Muito, muito, muito bom Survivor Horror ali de qualidade O jogo é localizado em português do Brasil E é um ponto muito importante, muito positivo Diga-se de passagem Mas, recomendo, tá, pessoal? É um jogo muito bom Se você curte Resident Evil e tal Pode aí, sem medo, né? Silent Hill, principalmente Podem ser, sem medo, que vocês vão curtir bastante Tem uma vibe um pouco diferente Mas, ainda assim, é um jogaço Recomendo de olhos fechados pra vocês Vamos ver agora os jogos que estão em promoção no PC, pessoal E todos os jogos a seguir serão na Steam, galera Na Steam, tá? Entra na Steam e compra por lá, belezinha? Começando aqui com o jogo It Takes Two Que tá saindo hoje, pessoal R$73,00 E esse aqui é pra lá de um jogaço É um jogão muito, muito bom Foi o Game of the Year O jogo recebeu o prêmio de GOT Lembrando vocês, pessoal Comprando o It Takes Two Você pode chamar outra pessoa pra jogar com você E essa pessoa não paga absolutamente nada, tá? Então você pode dividir Vai jogar com um amigo, com uma amiga Falou, vamos dividir o jogo aqui Vai dar aí, vai R$35,00 cada um Já era, compra o jogo E vocês vão se divertir demais É uma história inesquecível Um jogão, pessoal Recomendo muito It Takes Two É um dos jogos que você joga, sim E te marca por trazer uma experiência Tão, tão diferente Realmente é muito bom Seguindo aqui nós temos Days Gone, galera Que tá saindo hoje R$65,00 Se eu não me engano, também Um dos menores preços históricos De Days Gone Que eu vi no PC Lembrando, pessoal Que a versão de PC foi lançada Posteriormente A versão de Playstation, tá? Então, assim Eu sei que Days Gone Ele é um game que É um tanto quanto criticado Eu mesmo já fiz Algumas críticas ao jogo Mas eu acho que é um jogo bacana Sabe? Pra você passar o tempo Por esse preço Tá legal Se você curte jogos Com temáticas de zumbis Aí pode ser um ponto importante Pra você Né? Tem a moto lá Que você pode ficar Explorando aquele mundo Days Gone Tem seus méritos Tem seus pontos positivos Eu acho que por esse preço Eu recomendo Então fica a dica aí Pra quem quiser pegar esse jogo Na Steam No PC E agora temos aqui Devil May Cry 5 Na sua versão pessoal aí De PC Obviamente Que tá custando hoje 32 reais Galera Também um dos melhores preços históricos De Devil May Cry 5 Na Steam Um jogaço Que segue a história De Dante e Nero Eu sou muito fã do Nero Diga-se de passagem E o 5 Pessoal É um jogo realmente Muito, muito bom Eu lembro que quando eu fui jogar O Devil May Cry 5 Eu comecei a jogar E tipo Nem vi o tempo passar O que eu vi Tava zerando o jogo E não conseguia parar de jogar Ele é um game Que tem um fator replay Um tanto quanto grande Pra você ficar repetindo as fases Aumentando, né? Melhorando ali o seu ranking Então recomendo Demais pra vocês Pessoal Se você curte Devil May Cry Curte a série Pode ir fundo Com certeza Você vai gostar bastante Do 5 E pra fechar aqui Pessoal As dicas do PC Temos o premiadíssimo Resident Evil Village Que tá custando hoje 69 reais Um dos menores valores históricos Do Village Pessoal Na Steam Jogão Recomendo muito Último jogo da série Resident Evil Que foi lançado A gente pode falar Que é o Resident Evil 8 Por assim dizer Um jogo muito bom Galera Em primeira pessoa Câmera Eu sei que muitos Tem resistência Quanto a isso Mas Se você conseguir jogar Eu acho que você vai gostar Desde o 7 A gente teve essa mudança E eu particularmente Gostei muito O Village Ele é a sequência Da história do 7 Mas Tá valendo muito a pena Pessoal Por esse preço Recomendo demais Joguei no lançamento Tem análise do jogo Aqui no canal Recomendo bastante Resident Evil Village Hoje aqui na Steam Por apenas 69 reais E atenção Turma do Xbox Vamos aqui para os jogos Que estão em promoção Na Xbox Store E pessoal As promoções Da Xbox Store Elas vão ser alteradas Hoje Então se você tá vendo Esse vídeo Na data que ele tá indo pro ar No dia 30 de janeiro Corra lá Pra você comprar E garantir Porque Essas promoções Vão rotacionar Então é um vídeo aqui As promoções da Xbox Você vai ter que ser Meio ligeiro Meio rápido Mas pessoal Vamos aqui começar Falando de um game Que vai trazer conteúdo Pra vocês aí Por quase um ano inteiro Que é o Assassin's Creed Valhalla Galera Jogaço Jogo muito 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 bom Tem análise Dele aqui no canal Recomendo Demais Pra vocês Pessoal 92 reais Ele tá saindo hoje Aqui na Xbox Store E é um jogo muito grande Já adianto pra vocês Que tem muito conteúdo Do Valhalla Então se você Vai jogar ele Se prepara Porque Senta que lá vem história Mas é legal Pessoal É um dos melhores ACs que eu joguei Recomendo muito Se você quiser comprar Os conteúdos adicionais As DLCs que foram lançadas Você vai ter ainda mais conteúdo A história base Já é bem grande Mas recomendo muito Pra vocês É um jogo Que eu particularmente Gosto bastante Seguindo aqui Nós temos Crash Bandicoot 4 Pessoal Que tá saindo hoje 82 reais O novo jogo Do Crash O último que foi lançado Crash aí né É um game Que foi clássico De muitas infâncias Inclusive da minha né E até é doido A gente falar do Crash No Xbox né Que anteriormente Ele era um exclusivo De Playstation Mas é um jogo Muito bom pessoal Ele segue o padrão Crash Se você já jogou Crash É um excelente jogo De plataforma Alguns momentos 2D A grande maioria Do tempo 3D Mas é um jogão Recomendo de olhos fechados 82 reais pessoal Temos aqui o Crash 4 Na Xbox Store E ó Tamo bem perto aí Do lançamento Do novo jogo Da série Star Wars Então pra vocês Preparar para O Survivor Pessoal Tem que jogar O Fallen Order Que é o primeiro O jogo E o Star Wars Fallen Order Tá em promoção Aqui na Store Na Xbox Store Custando hoje 35 reais Pessoal Pressão para este jogo Tá É um jogaço Recomendo demais Para vocês Podem jogar Se você não curte Os times de Star Wars Tente dar uma chance Pro jogo Porque É um jogo muito bom Tá pessoal Muito bom mesmo A história As mecânicas A gameplay Esse foi um acerto Muito grande da EA né O Respaul Fez um trabalho incrível Star Wars Fallen Order Hoje aqui pessoal Na Xbox Store 35 reais E pra fechar o nosso vídeo E a nossa lista Temos aqui Mais uma vez It Takes Two Galera Que tá custando aqui 79 reais Recomendo ele pra vocês No PC E também recomendo de novo Na Xbox Store Porque é um jogão Pessoal Jogo aí com foco Muito grande Na cooperação Lembrando que se você Comprar o It Takes Two Você pode convidar Outra pessoa Pra jogar com você E essa pessoa Não paga Absolutamente Nada Tá Então Você pode estar Comprando em conjunto Com alguém 40 reais por cabeça Já era Divide E vão ser felizes Jogando um jogão Que não ganhou aí O Game of the Year O GOT A toa Realmente é um jogo Muito bom Recomendo demais Pra vocês Belezinha Pessoal Então é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Mais uma vez Se quiser não forcer Com o seu like Com o seu gostei Eu agradeço demais Se você não tá inscrito No canal E quiser se inscrever Também será muito Bem-vindo por aqui Certinho? É isso aí Um forte abraço A gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou E sia